Minha viola apagodei a minha fonte de poesia Rainha das madrugadas e noite de cantoria Ela sempre me acompanha, chega a gemer nos meus braços A viola que eu ponteio tem as dez cordas de aço Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro e não bato na cangalha Entrei numa guerra dura, fiz virar fogo de palha Fiz virar cartão de prata, punhal, espada e navalha Bala bateu no meu peito, derreteu, virou verdade Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês na minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada Noite de cantoria Eu não bebo e nem lambisco Onde tem mulher bonita Cantando pra ela eu pisco Mas se a dona for casada Nenhum olhar eu arrisco Nos olhos do seu marido Eu não quero ser um cisco Viola, minha viola, cabalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho, eu lhe prometo Viola, minha viola, de jacaranda e canela Na alegria e na tristeza, vivo abraçado nela Esta viola é divina, eu ganho a vida com ela No dia que eu me casei, a alegria foi demais Botei a mulher na frente, a fiadrada foi atrás Sou casada há 20 anos, nunca briguei com a Maria Casei, vim pra São Paulo, deixei ela na Bahia As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no anisar A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estar Dois baianos brigando de pacão Sai fogo quando o aço resbala Os namoro de antigamente Espiava por um buraco na sala Da-la-la-la-la-la À facei, vim praia Com a casa Eu não caio do cavalo, nem do burri, nem do gaio Nem o dinheiro cantando, a viola é o meu trabalho No lugar onde tem seca, eu disse de lá não caio Levanto de madrugada e pego um pingo de orvalho e charaviola Eu não sei!